Gente, vamos resolver mais um problema da postura de matemática A postura de matemática, terceira série do ensino médio, terceiro trimestre de 2019, atividade 11 O problema se refere ao retângulo Entre todos os retângulos com perímetro de 24 metros, qual tem a maior área? Então, gente, vamos verificar aqui Tem um retângulo genérico, o retângulo tem quatro lados iguais, iguais dois a dois Então, X, X, são os lados opostos, são iguais, os outros dois lados opostos, Y Como ele diz que o perímetro é 24, então a gente está se referindo, só os retângulos tem perímetro 24 Então, o perímetro do retângulo é duas vezes, o perímetro é o contorno da figura É X mais X, que é 2X, mais Y, mais Y, que é 2Y, que é igual a 24 E está fixando o valor 24 do perímetro Se a gente dividir toda essa equação por 2, a gente vai chegar aqui, X mais Y é igual a 12 Isolando esse lado do retângulo, do lado Y, do retângulo, Y é igual a 12 menos X Então, aqui a gente encontrou uma expressão algébrica Que do lado Y do retângulo é uma função por X Agora, a área de um retângulo é base nessa altura, no caso X vezes Y Então, a área de função de um dos lados do retângulo, substituindo esse Y por esse Y Fica X vezes 12 menos X Utilizando a propriedade distributiva, X vezes 12, 12X E X vezes menos X, menos X ao quadrado Se a gente ordenar aqui essa função, que é uma função quadrática, uma função do segundo grau Colocar em ordem os termos A função A de X, que é de área É menos X ao quadrado, mais 12X Então, o A dessa função, qual que é? Menos 1, que é o valor que multiplica X ao quadrado O B é o número que está antes do X, que é o 12 E o C, como não tem o termo, um número sozinho aqui, o C é 0 Para a gente verificar a concavidade da parábola Porque como é uma função quadrática, é uma parábola A gente tem um dispositivo interessante A gente analisa o A O A é menor que zero Então, quando o A é menor que zero A concavidade da parábola está para baixo Você vai ver que forma uma carinha que triste Se o A estivesse para cima, seria a concavidade para cima Então, nessa função, a parábola tem a concavidade para baixo E esse ponto é o vértice da parábola Representa, nessa função, a área máxima do retângulo Quando o retângulo tem perímetro 24 Então, a gente vai analisar o vértice da parábola Que é o ponto de massa que corresponde à maior área do retângulo Utilizando a fórmula do X desse vértice O X do vértice é igual a menos B sobre 2A Substituindo os valores de B e A A gente vai encontrar que X do vértice é menos 12 sobre menos 2 Que é 6 Então, o X aqui da função Representa um dos lados do retângulo Voltando para o retângulo A gente tem um retângulo aqui Olha, retângulo Que no caso, como a gente alçou o valor do 6 E o perímetro é 24 Na realidade, esse retângulo é um quadrado Então, o valor do lado é 6 É o do X O outro X é 6 Como dá 24, o Y só pode ser 6 E a área No caso, o que é 6 Como é o quadrado? 6 vezes 6 Que é 36 metros quadrados Ok?